Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos falar a respeito do projeto MDEX. Bom, então com o crescimento do setor DeFi, houve um aumento na demanda por uma infraestrutura técnica e esse avanço tornou o setor das finanças descentralizadas resistente muito dinâmico e, além do mais, o crescimento desse setor trouxe congestionamento na cadeia de blocos da blockchain da Ethereum resultando, no que a gente já falou bastante aqui, que foi um aumento absurdo nas taxas de transferência de Ethereum chamadas de gás e também preços mais altos para realizar a compra efetivamente da moeda. Então, como esse mercado é muito dinâmico, novas plataformas são desenvolvidas o tempo todo e uma dessas plataformas é justamente a MDEX. A Exchange descentralizada existe há cerca de oito meses e se tornou a maior DEX da rede Ecochain e a segunda maior da rede BSC atrás apenas da PancakeSwap e tudo isso em apenas oito dias de resistência. A plataforma lançou a mineração em 19 de janeiro e, em oito dias, o valor de garantia do pool de liquidez total da MDEX ultrapassou um bilhão de dólares e o volume de transações em 24 horas ultrapassou 1.4 bilhões de dólares. Então, a plataforma é uma Exchange descentralizada de criação de mercado baseada na ideia de pool de liquidez e a intenção da plataforma foi combinar as vantagens das taxas baixas de transação da rede Eco e BSC além do imenso potencial da blockchain em Ethereum. E aproveitando o modelo da blockchain mista, a plataforma integra a governança dos tokens de Exchange descentralizadas e o valor financeiro dos tokens de Exchange descentralizados. Isso permite que a plataforma mantenha a automação e a transparência por meio de contratos inteligentes bem como a implementação de recompra e queima de token. A recompra e queima de MDX contribui para o equilíbrio da deflação e oferta da moeda. A plataforma recomprou mais de 15 milhões de USDT e distribuiu mais de 9,95 milhões de USDT por meio de airdrop com a taxa de deflação de 7,35%. E o que diferencia a MDX de outras plataformas semelhantes a ela são os mecanismos exclusivos de mineração dupla sendo elas a mineração de liquidez e a mineração de transação. Existe também a recompra e queima do token MDX para gerar a deflação da moeda mas esse sistema de mineração dupla é exclusivo da MDX. Então, ao implementar a mineração dupla, a MDX se torna a primeira plataforma descentralizada com uma blockchain de mineração dupla na Huobi Ecochain. Comparada a outras plataformas descentralizadas baseadas na blockchain do Ethereum as operações da MDX são fáceis de serem feitas graças à ligação entre Huobi, Ecochain e a MDX. Originalmente lançado na rede Eco, a MDX evoluiu para um protocolo de várias cadeias após a sua integração com a Binance Smart Chain. Os usuários da MDX podem optar por trocar criptomoedas, agrupar ativos digitais por recompensa e negociar nas exchanges. A integração da plataforma com a Binance Smart Chain e a atualização da plataforma em meados de março tornaram a exchange MDX mais rápida e mais barata do que a rede Ethereum. E a exchange também tem o papel de formar um mercado automatizado que combina suas negociações automaticamente, além de ajudar outras empresas a lançarem também os seus aplicativos. E a MDX não recomendou nenhuma carteira específica, no entanto, na sua sessão de perguntas frequentes ela aborda certos problemas que um usuário pode enfrentar com a Huobi Wallet, Metamask e a Token Pocket Wallet. Bom pessoal, a MDX, a Uniswap e a SushiSwap são exchanges descentralizadas de alta performance que permitem que os usuários então troquem tokens entre si, sem custódia, livros de pedidos ou por meio de terceiros. Uniswap é um protocolo descentralizado, baseado em Ethereum, que conecta pessoas por meio de contratos inteligentes, permitindo que as pessoas então negociem tokens ERC20 e ganhem taxas. A SushiSwap é um fork, ou seja, uma versão oriunda do protocolo Uniswap e bastante semelhante, exceto pela Tokenomics, que são as recompensas dos provedores de liquidez. Mas na prática, a MDX é diferente da SushiSwap e Uniswap. Embora a MDX é de um modelo de criação de mercado automático e o mecanismo de mineração de liquidez da Uniswap, ela traz melhorias e inovações no mecanismo de mineração e nos incentivos ao usuário. A MDX apresenta um mecanismo de mineração duplo, ou seja, mineração de transação e mineração do pool de liquidez. Portanto, a MDX oferece várias vantagens em relação à Uniswap e à SushiSwap, incluindo taxas de transação escassas, velocidade de transação bem rápida, o mecanismo de mineração duplo, que a gente já citou aqui algumas vezes, facilidade de troca de pools e um grande número de usuários e reservas ecológicas. A MDX, como quase todas as plataformas descentralizadas, não aceita depósito em moeda fiduciária, o que é padrão da área. Então isso significa que os investidores, sem nenhuma carteira anterior de criptomoedas, não podem negociar nessa plataforma. Para comprar suas primeiras criptomoedas, você precisa de uma exchange de entrada, que é uma exchange que aceita depósitos em moeda fiduciária, real, dólar, euro. E após a compra de criptomoedas com a moeda fiduciária, nessa exchange de entrada, você realiza a transferência para a MDX. Quando falamos em exchanges centralizadas, muitas delas cobram o que chamamos de taxas de vendedor e de comprador. Porém, quando falamos de exchanges descentralizadas, muitas delas não cobram taxa de negociação, e este é, de fato, um dos grandes argumentos que os usuários de plataformas descentralizadas usam para explicar por que as exchanges centralizadas estão sendo cada vez menos utilizadas. A MDX não é uma das exchanges sem taxas. Ela cobra 0,3% por transação. Da taxa de transação, 0,1% é enviado para melhorar o ecossistema do projeto, e os mineradores recebem 0,14% como recompensa, e 0,06% é destinado ao mecanismo de recompra e queima. Independentemente de você comprar em uma exchange descentralizada ou exchanges centralizadas, essas taxas estão no mesmo patamar da média do setor. E como a maioria das exchanges descentralizadas, a MDX não cobra nenhuma taxa de transferência ou retirada, além das taxas de rede, obviamente. E as taxas de rede são as taxas pagas aos mineradores da criptomoeda e não à própria exchange, tá? Então são coisas diferentes. Mas enfim, as taxas que, por serem da rede, variam, tá? Então de acordo com o momento em que é feita a transação, e dependendo da situação da rede. Então, se a rede estiver super lotada de transações, as taxas normalmente são mais caras. Mas se a rede estiver com poucas transações, as taxas, por consequência, são mais baratas. Porém, de certa forma, ter que pagar apenas a taxa de rede já é uma situação muito vantajosa, principalmente se você levar em consideração as altas taxas de retirada de algumas corretoras de criptomoedas, principalmente as mais famosas. Bom, e os servidores de exchanges descentralizados normalmente se espalham por todo lugar, e isso é diferente das exchanges descentralizadas, que normalmente têm seus servidores mais concentrados. Essa dispersão de servidores reduz, então, o risco de tempo de inatividade de um servidor e também significa que as exchanges descentralizadas são mais imunes a ataques. Isso ocorre porque se você remover um dos servidores, terá muito pouco ou até nenhum impacto em toda a rede. No entanto, se você conseguir entrar em um servidor, em uma central centralizada, você vai poder causar muito estrago ali, cara. Então, além de tudo isso, se você fizer uma negociação em uma exchange descentralizada, a exchange em si nunca interfere nas suas moedas. Por isso, mesmo se um hacker fosse capaz de hackear toda a corretora descentralizada, mesmo isso sendo quase impossível, o hacker não pode acessar os seus ativos. Já se você faz uma negociação em uma corretora centralizada, tende a manter as suas moedas nessa exchange até sacá-los para sua carteira de criptomoedas. Uma exchange descentralizada pode, portanto, ser hackeada, e suas moedas guardadas nessa exchange podem ser roubadas. Mas esse não é o caso das exchanges descentralizadas, como no caso da MDX. Bom, meus amigos, mas então agora pra gente fechar. Existem dois grandes diferenciais em relação à MDX quando se trata dessa questão de corretoras descentralizadas. O primeiro é a questão do sistema de recompensa, rewards, onde você ganha um cashback ao fazer as trocas de criptomoedas. E o segundo é o sistema de indicações, onde as pessoas podem indicar a MDX e receber até 20% de comissão sobre as trocas de criptomoedas. Esses dois recursos são muito interessantes, pois você pode ganhar ainda mais rendimentos com as suas criptomoedas. Bom, pessoal, o link da MDX vai estar aqui na descrição. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa o like e até mais.